Salvações a todos! Vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a teoria de grupos. Agora, nesta aula, durante esta aula, nós estaremos tentando construir, tentando calcular, iniciar o cálculo, iniciar a obtenção, se possível, do elemento inverso para essas matrizes 2x2, matrizes de rotação relativas ao conjunto de rotações do tipo O2, já discutidas aqui em aulas anteriores. Qual é a configuração dessa rotação de um sistema X'Y'Z' em torno do eixo Z, em torno do eixo Z, em relação ao sistema de coordenadas X, Y, Z, onde existe a coincidência espacial de ambas as origens desse sistema de coordenadas, bem como a coincidência espacial do eixo Z com o eixo Z sobre Y'. Então, a rotação de X'Y' ocorre exatamente em torno do eixo Z, conforme representado aqui nesta figura. Então, agora, o nosso próximo passo é tentar obter... Nós obtivemos, durante a última aula, o elemento neutro dessas matrizes representativas do conjunto de rotação, rotações do O2, e agora tentaremos calcular, verificar a existência de uma matriz do tipo... Se nós temos uma matriz do tipo elemento neutro, então nós esperamos matematicamente, algébricamente, para a gente encontrar, muito possivelmente, uma matriz do tipo elemento inverso desse conjunto de matrizes. Então, vamos aqui admitir a existência de uma matriz do tipo inversa. E vamos escrever assim, nesta matriz, como o cosseno de teta inverso, seno de teta inverso, menos seno de teta inverso, cosseno de teta inverso, uma matriz de 2 por 2. E, de modo que R inverso de teta inverso multiplicado por R de teta, deve gerar R elemento neutro. De teta elemento neutro, que é igual a zero, que é R elemento neutro com ângulo zero, que é igual a 1, 0, 0, 1, matriz 2 por 2. Então, nós precisamos verificar se, de fato, existe esse ângulo inverso, portanto, essa matriz inversa. Passemos, então, ao cálculo. Por quanto considere-se que, se existe o elemento inverso em um determinado conjunto, existe, então, a expectativa de existência de um elemento perdão. Então, por quanto considere-se a existência de um elemento neutro, então, existe, por implicação, a perspectiva da existência de um elemento inverso, nessa ordem, assim, propriamente. Muito bem, então, vamos tentar obter. Então, nós temos, cosseno de teta inverso, seno de teta inverso, menos seno de teta inverso, cosseno de teta inverso, multiplicado por cosseno de teta, cosseno de teta menos seno de teta, cosseno de teta, isso igual a 1, 0, 0, 1. Muito bem. Então, aqui nós temos primeira linha, aqui 2 por 2, 2 por 2 e 2 por 2. O resultado é como estabelece a teoria de multiplicação, a teoria de matrizes, mais especificamente, a multiplicação de matrizes. Onde a multiplicação é execuível, é realizável quando o número de colunas da primeira matriz coincide numericamente com o número de linhas da segunda matriz. Então, nós temos primeira linha, primeira coluna, multiplicando, aqui nós temos cosseno de teta inverso, multiplicado por cosseno de teta, menos seno de teta inverso, multiplicado por seno de teta, esse é o primeiro termo. Primeira linha, segunda coluna, nós temos cosseno de teta inverso, seno de teta, mais seno de teta inverso, cosseno de teta. Segunda linha, primeira coluna, nós temos menos seno de θ inverso, póseno de θ, menos póseno de θ inverso, seno de θ. E segunda linha, segunda coluna, nós temos menos seno de θ inverso, seno de θ, mais póseno de θ inverso, póseno de θ. Então, aqui, matriz 2 por 2, isso é igual a 1, 0, 0, 1, matriz unidade, matriz unidade 2 por 2 também. Então, descrevendo, aqui nós temos, usufruindo das propriedades da trigonometria do círculo já apresentadas em aulas anteriores, nós temos póseno de θ inverso, mais θ, igual a póseno de θ inverso multiplicado por póseno de θ, menos seno de θ inverso multiplicado por seno de θ. Aqui, seno de θ inverso, mais θ, nós temos cosseno de θ inverso, seno de θ, mais seno de θ inverso, cosseno de θ. De modo que, podemos escrever, assim, póseno de θ inverso, mais θ, aqui neste termo, aqui nós podemos escrever seno de θ inverso, mais θ. Neste termo, nós podemos, se pusermos menos 1 em evidência, nós podemos escrever menos seno de θ inverso, mais θ. θ, e aqui, reorganizando, nós temos cosseno de θ inverso, mais θ. Aqui, matriz 2 por 2, isso é igual a 1, 0, 0, 1. Então, duas matrizes são iguais quando os seus elementos, nas respectivas posições, são iguais. De modo que, nós temos cosseno de θ inverso, mais θ igual a 1. Este termo, igual a este termo, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. Então, nós temos seno de θ inverso, mais θ, igual a 0. Aqui, nós temos menos seno de θ inverso, mais θ, segunda linha, segunda coluna, igual a segunda linha, segunda coluna, igual a segunda linha, segunda coluna, igual a 1. Então, cosseno de θ1 mais θ é igual a 1. E nós sabemos que podemos reescrever isto como cosseno de que forma? E nós sabemos que podemos reescrever isto como cosseno de que forma? Então, aqui, cosseno de θ inverso mais θ igual a 1. Isso é tal que, cosseno de que o ângulo θ inverso mais θ, conforme a trigonometria do círculo, é igual a 0 grau, mais n multiplicado por 2π. n multiplicado por 2π. Do mesmo modo, aqui, menos seno de θ. θ inverso mais θ é igual a 0 grau, mais n multiplicado por 2π. Então, aqui, cosseno de θ inverso mais θ é igual a 0 grau, mais n multiplicado por 2π. E aqui, do mesmo modo, θ inverso mais θ é igual a 0 grau, mais n multiplicado por 2π. onde n pertence ao espaço dos números inteiros, podendo ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, podendo ser 0, podendo ser mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Em razão do fato de que existe uma degenerescência dos ângulos em relação às funções trigonométricas, por exemplo, seno e cosseno. Então, seno de um ângulo mais n vezes 2π, onde 2π é 2π radiano, indicando 360 graus, indicando uma volta completa. Nós temos, para n pertencente ao ângulo inteiro, ou seja, volta no sentido horário, volta no sentido anti-horário, nós temos ângulos diferentes, cujos valores de seno e cosseno são exatamente os mesmos valores. Então, isso indica que cosseno de θ é igual a cosseno de θ mais n 2π. Ou seja, 2π radiano é igual a 360 graus. Do mesmo modo, aqui vamos escolher α em um outro ângulo geral. Seno de α é seno de α mais n 2π, 2π radiano. Então, isso vale para n pertencente aos inteiros. Vamos escrever aqui, para n pertencente aos inteiros. ao conjunto dos números inteiros, ou seja, n é igual a menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até mais infinito. Muito bem, então agora, vamos encerrá-lo neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.